Música Tudo preparado, podemos partir. Música 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 Vire à esquerda. Música 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 para virar à esquerda. Vire 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 à esquerda. Obrigado. Obrigado. Recalculando. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Obrigado. 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 Vamos lá. Siga em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga 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 em frente. Amém. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Cairis couples. Estão coisadas. Aquele dia. Jéssica. Elimination. O que você gosta de dizer? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vamos encontrar uma nova roca. Esqueça isso. Eu encontro uma nova roca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí